Olá pessoal, bem-vindos ao Educar em Casa. Eu sou Edna, professora do terceiro ano do ensino fundamental e nossa aula hoje é Geografia. Hoje nós vamos ver o relevo do planeta e as formas de relevo. Relevo do planeta. A superfície da terra é o lugar onde vivemos, plantamos e fazemos nossas construções. Ela não é totalmente igual. Pode ser formada por terrenos planos, terrenos ondulados, com subidas e descidas, terrenos altos e outros baixos. Ao conjunto de formas da superfície terrestre que chamamos de relevo. Aqui nós temos uma imagem dessas formas de relevo. Observamos aí que tem lugares que são altos, outros mais altos. Temos aqui uma montanha entre uma montanha e outra. Nós temos ali que parece ser um riozinho e que chamamos isso de vale. Essa parte de terreno que fica entre duas montanhas. O relevo terrestre sofre transformações ao longo do tempo. E os principais agentes modeladores do relevo são os rios, as chuvas, os terremotos, os vulcões, os ventos e as ações humanas. Formas de relevo. O relevo apresenta formas e altitudes diferentes. A altitude é sempre a medida a partir do nível do mar. Assim, quando se diz que a altitude de Brasília é 1.100 metros, significa que está localizada a 1.100 metros acima do nível do mar. As principais formas de relevo são planalto, planícies, montanhas, serras, depressões. Observe algumas formas de relevo na ilustração abaixo. Então aqui nessa imagem nós temos planalto, serra, vale, depressão, cordilheira, montanha, colina e planície. Aí nós vamos ver algumas descrições de alguns relevos. Então aqui nós vamos ver planalto. O que é um planalto? É uma região mais elevada que as regiões vizinhas. Sua superfície é irregular. Em alguns planalto existem formações mais elevadas com o topo plano e as encostas bastante inclinadas. Essa forma recebe o nome de chapada. Aqui nós temos uma foto da chapada diamantina, no estado da Bahia. É um local muito visitado pelos turistas. Montanha. É uma grande elevação da superfície. O ponto mais alto de uma montanha chama-se pico. Um conjunto de montanhas alinhadas formam uma serra. Um conjunto longo de montanhas muito altas formam uma cordilheira. Aqui nós temos uma foto também. E aí uma foto da cordilheira dos Andes, que é a maior cadeia de montanhas do mundo. Ela está localizada na América do Sul e abrange alguns países. Escarpa. É uma vertente muito inclinada, também chamada de penhasco. Aí depende da região, a mudança do nome. Morro ou monte. É uma pequena elevação de terreno com formas bastante variadas. Aí aqui nós temos a serra, a foto também. Serra do Corvo Branco, em Santa Catarina. Observe aí como é o terreno. E na outra foto nós temos o Monte Pascoal, na Bahia. Planície. É uma região formada por terrenos quase planos, que possuem geral baixa altitude. A maioria das planícies compreende as terras situadas junto ao curso dos rios e nos litorais. Depressão. É uma região baixa, situada entre áreas mais elevadas. Exemplo, a depressão do Rio São Francisco, no Brasil. Vale. É uma depressão alongada em forma de V ou U, moldada pela ação das águas de um rio. Muitos vales estão entre as encostas de duas serras, cujas rochas sofreram erosão. O Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, tem esse nome pelo fato de ser cortado pelas águas do Rio Paraíba do Sul. Aí nós vamos ver o que aprendemos até aqui. Atividades. Faça a correspondência. Colocamos aqui só duas formas de relevo. A planície e o planalto. Então, região mais elevada que as regiões vizinhas, sua superfície é irregular. Será que é a planície ou é o planalto? Então, é o planalto, né? A outra resposta, região formada por terrenos quase planos, que possuem baixa altitude, aí vai ser a letra A, planície. Aqui nós temos nossas referências e por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado.